A sexta hoje, vídeo enviado por Sanyel Lima, mostrando imagens do barco motor Aliança Terceiro, na região do Paranadaeva. Agora, no Viagem Regional. A sexta hoje, vídeo enviado por Sanyel Lima, mostrando o barco motor Aliança Terceiro, na região do Paranadaeva. A sexta hoje, vídeo enviado por Sanyel Lima, mostrando o barco motor Aliança Terceiro, na região do Paranadaeva. A sexta hoje, vídeo enviado por Sanyel Lima, mostrando o barco motor Aliança Terceiro, na região do Paranadaeva. O Viagem Regional de hoje termina por aqui. Quero agradecer mais uma vez a Sanyel Lima pela participação e também por ter depositado a confiança no nosso canal. E desde já, se você quiser participar, basta enviar seu vídeo para os números. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. E aí 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 E aí